É pessoal, vamos fazer um vídeo aqui ó, desse volare aqui né Afinal de contas, né, porque só os grandão né, só porque ele é pequenininho Aí é um volare aí ó É... turismo né Turismo, né pessoal tudo aí passeando Fazer um vídeo aqui né Ah, esse ônibus né, o volare Né, pessoal tudo fazendo aí Descurso, é... passeando né Então, fazer um vídeo né, do Não desprezando né Só porque ele é pequenininho Perante os... Os ônibus aqui, os DD né, que eu filmei Ah, filmadão né Isso filme aí ó Fazer um vídeo né, dele Do volare Afinal de contas, né Hoje tá um caos aqui Mas a gente vai... Vai aos poucos Dando um... Um jogo de cintura aí né Aí Escolar né Um micro, micro ônibus Escolar Rolare É isso aí ó Vamos fazendo um vídeo aí Dar mais detalhes aqui do micro Micrão aí ó Conheço um pouco sobre o... Sobre esse ônibus né Mas... Quem sabe aí Comenta aí Dá um palpite aí É isso aí Mais um vídeo aí pro canal Esse é diferente viu É a primeira vez que eu tô filmando É esse ônibus da volare né Então é isso Falou Um abraço aí Pessoal do canal aí